Vem agora o Luizinho, em defesa do cidadão. Vamos lá pra 401, Luizinho? Vamos pra 401. Boa tarde. Boa tarde, Polito. Tudo tranquilo? Quero mandar um abraço pro nosso locutor, Lucena, que sofreu uma cirurgia ontem à noite. Acabei de vir ali do Hospital Bahia Sul. Ele tá bem. Tá lá? Ele tá nos assistindo. Grande, Lucena. Um abraço aí. Força total, meu amigo. Daqui a pouco, ó. Corre aí. Um dos grandes da comunicação do rádio. É, Luizinho. Falou tudo. Boa tarde, Polito. Boa tarde, amigos da RIC TV Record. Um bom almoço pra todo mundo. Excelente terça-feira. Meu abraço hoje não podia ser pra outra pessoa. Esse grande apresentador da Regional FM, Luiz Carlos Espírito Santo, Lucena, que anima todos os dias, às manhãs, da Regional. Tá no hospital nos assistindo. Melhoras aí, Lucena. O governo do Estado vai reformar a SC 401 e nós já sabemos disso. Os moradores do quilômetro 8 também sabem e estão sofrendo há anos com alagamento na servidão ali onde moram cerca de 15 famílias e as margens da rodovia têm cerca de 10 empresas instaladas. Ontem eu estive lá, os moradores me disseram o seguinte, choveu, a preocupação é total. Alaga tudo rapidinho. Então, caiu uma chuvinha mais grossa, realmente eles ficam todos preocupados. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo o seguinte, com a construção da rodovia passando por ali, de um lado a rodovia ficou abaixo do nível do mangue do outro lado da rodovia. As águas que descem dos morros têm que passar por um caninho dessa largura, um negócio muito pequeno que não dá conta de transportar a água pro outro lado da rodovia. O que que acontece? Alagam tudo. Vejam as fotos, 1,80m, 2m. Essas fotos são de 2018, mas vejam a situação que eles estão passando ali as margens da 401 no quilômetro 8. Ali um pouquinho antes do trevo do Ratones, sabe? Bem ali pertinho da entrada do trevo do Ratones. Olha como fica quando chove um pouco demais, porque não tem como passar a água pro outro lado da rodovia. É mangue lá, tranquilamente, iria pelo canal e ir embora. Eu fui lá ontem e gravei com os moradores. Pode rodar a matéria. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. Estamos no quilômetro 8 da rodovia EC401. Aqui, próxima entrada de Ratones, toda essa área que você está vendo, alaga e olha, alaga acima da minha altura. E olha que eu tenho 1,81m. Vejam vocês que aqui tem uma galeria, mas muito insuficiente pra captar toda a água que vem dos morros, de toda essa região. Eu sou morador aqui da servidão, Luiz Manuel Machado, aqui ao lado. E é onde você mostrou aqui. Essa tubulação que tem aqui, ela já está há mais de 30 anos aqui, tá? Nunca foi desassoreada. E o volume da chuva, das encostas atrás de mim aqui, pro lado esquerdo da rodoviária velha, até a nossa servidão e da entrada do Ratones pra cá, cai tudo aqui na nossa servidão ao lado. E essa galeria aqui é tão antiga, tão assoreada, que não tem jeito de dar vazão. Então, isso aqui é um descaso do poder público com a gente que a gente paga os nossos impostos e a gente tá sofrendo direto aí com nossas famílias e acabando com o nosso direito de ir e vir, né, Luiz? De um lado, o mangue preservado. E de outro, o crescimento que contemplou a instalação de empresas, claro. Empresas que dão renda, dão emprego e hoje estão esperando uma ação do poder público pra resolver essa situação de alagamento. Todo verão alaga porque não há escoamento pro outro lado da rodovia. Essa servidão também alaga, não tem como os moradores acessar, porque vira num verdadeiro mar. E a gente solicitou a via Codene e protocolemo e mandamos pra eles lá, com o aproveitamento, com a revitalização desse C401, pra eles fazerem uma galeria nesse ponto aqui, que seria muito importante pra desastorear, pra essa água correr embora, pra não dar mais o que tá acontecendo aqui de alagar e prejuízo todo pra esse pessoal todo. Estamos aqui na servidão Luiz Machado e os moradores desta servidão e também aqui das margens da 401, do quilômetro 8, pedem uma ação do governo do estado para resolver essa situação aqui, ó. O escoamento das águas da chuva, porque vem tudo da encosta do morro e acaba alagando sempre aqui essa região. Por isso, nós pedimos, então, que seja tomada uma atitude junto com a reforma da 401. Defesa do cidadão em busca de solução. Vem acabar com a gente! Gente, ó, 90 entidades assinaram um documento encaminhado ao governo do estado pedindo a solução. É a mesma que o governo tá fazendo ali um pouco antes, que é aquela galeria enorme, que daí vai realmente resolver. Nós pedimos uma posição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, e eles disseram que ainda estão apurando o caso e vão passar uma posição assim que possível. Vamos ver se o governo do estado irá fazer essa passagem, que é muito importante para aqueles moradores. Houve um crescimento da cidade, empresas se instalaram, não pode alegar que não está assim, não deveria ter aterrado aquela área. O secretário parece que falou lá para eles, vocês é que são os culpados que aterraram. Negativo, secretário. Houve um crescimento, né, como é que eles irão empreender sem o apoio de vocês, governo do estado? Portanto, eu espero poder tocar o sino da realização para o governador Moisés da Silva e quando ele atender esse pessoal que está solicitando ali no quilômetro 8 da SC401. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. Valeu, Luizinho. Um abraço e até amanhã para mais uma defesa do cidadão. Até amanhã. Tchau, tchau. Força total. Tchau, tchau.